Ai, que cheiro, gente! Tá difícil, tem ketchup aqui. E dado o histórico de misturas esquisitas, eu já tô com medo, cara. Ai, não sei, eu quero abrir o olho. Eu sei que tem ketchup, eu não quero provar sem ver. Nossa! Esse episódio não é coisas com ketchup, né? Me traz a barata, pelo amor de Deus! Gente, eu tenho muita dificuldade com ketchup. Eu só como ketchup na batata e no hambúrguer e mais nada. Tipo assim, tinha uma época que se falasse pra mim que tinha ketchup no estrogonofe, eu já ficava tipo, ai, tá bom. Vocês estavam procurando o episódio que eu ia ficar assim, que vocês iam poder me chamar de fresca. vocês encontraram, parabéns. Miojo com ketchup. O nome desse episódio não vai ser Comidas com Ketchup, vai ser Desmascarando Lis de Sá. E aí, finalmente, descobriram que eu sou fresca e eu não gosto de coisas com ketchup. Não é tão ruim, eu sou desse drama, eu sou desse aoê, mas não é tão ruim. Eu achei que ficou bom? Não. É de bom tom? Não. Não é de bom tom. Prefiro requeijão, se for pra acrescentar alguma coisa no macarrão instantâneo que seja requeijão. Mas, não foi das piores. Gente, agora, pizza com ketchup. Esse episódio tá muito polêmico, cara. Pizza com ketchup, muita gente ama, muita gente odeia. Eu não como nada com ketchup, nem, tipo, salgado, assim, tipo, coxinha, essas coisas, nada com ketchup. Gente, não ficou ruim, não. O cheiro é péssimo, porque o cheiro predomina realmente o ketchup. Mas, tem a massa, tem o queijo, tem a calabresa. Então, eu não achei que o ketchup, sabe, se sobressaiu muito. Já que esse episódio tá aqui cheio de assuntos polêmicos, eu como sim, tá, a borda da pizza. Nesse caso, eu deixei, porque ainda tem bastante coisa pra comer. Amo borda de pizza, tudo pra mim. Nossa, esse aqui pra mim é um pavor. Tipo assim, batata frita, né, que eu gosto de batata frita com ketchup. Eu acho gostoso. Agora, quem pega e faz isso... Gente, não dá. Você, por exemplo, pega batata frita e joga todo o ketchup, assim, eu gosto de pegar uma batatinha, xuxa no ketchup, come. Agora, isso aqui, aí você faz o quê? Aí você vai e mete os dedos, aí fica os dedos tudo cheio de ketchup, aí fica lambendo os dedos? Não, não é pra mim isso. Ah, gente, olha. Olha, já percebi aqui, olhando, que as pipocas que estão em contato com ketchup, elas estão moles. Vou até tentar mostrar pra vocês quanto ela tá molendo. Por quê? Tem algum motivo? Só deixa a pipoca mole. Não é gostoso da pipoquinha crocante? Que você vai... Tem uma pipoca mole e um sabor assim... Queria ouvir de vocês, vocês aí, telespectadores, que comem pipoca com ketchup e me contem por quê. Alguém aqui gosta disso? Eu estou desacreditada. Não, alguém come isso? Banana crua, que eu já não amo tanto. Como ketchup? Só que se eu gostar disso aqui, eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome. Meu nome vai ser... Fala um nome com ketchup. O ketchup não ficou legal. Só que tipo assim, tô fresca nesse episódio? Tô. Mas é só na palavra, porque vocês podem ver. Todas eu peguei uma colherada de capricho. Ai, que nojo! Ai, desculpa, eu não queria falar nojo. Eu me parava muito forte. Engoli. Ai, gente, que pavor! Quem que come isso? Não, não faz isso com você mesmo. Agora, vamos para o selo de qualidade. Não, acabou ainda! Eu odeio vocês! Ai, tá sendo uma lágrima do meu olho. Estou muito ruim. Eu tava querendo já ir pro selo de qualidade, e eles não só me barraram, mandaram eu fechar o olho, por não ter spoilers do quão polêmico vai ser a próxima. Vai, vou até fechar o olho aqui. Ai, não! Eu tô com medo! Ai, me ajude, me ajude! Tem cheiro de peixe. Eu não vou nem tentar adivinhar, vou abrir o olho. Ah, não, gente! Sushi com ketchup! Meu Deus, eu vou ser deserdada. Ai, sushi com ketchup! Ah, que maldade! Que maldade fazer isso com um ser humano! Eu sou tão bozinha, sou uma pessoa tão do bem! Produção, aprovada a quantidade de ketchup? Bota mais! Hum, é ruim! O resto tiveram piores! Agora vamos para o selo de qualidade, que normalmente eu ranqueio, né? Do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, e dessa vez vai ser, assim, do mais pior pro menos pior, porque gostei é uma palavra muito forte para este episódio. O mais horrível de todos, né? Que foi difícil pra mim, com certeza, a banana com ketchup. Gente, por quê? Por quê? É só o que eu consigo perguntar. Logo em seguida, mas não muito atrás, a pipoca molenga. Tipo assim, ai, nossa, mas tem o sushi, né? Ah, não, vou ter que botar o sushi antes. Penúltimo lugar de horrível sushi, com ketchup. Aí logo em seguida, a pipoca, que fica meio mole. Ah, e o miojo. Não comeria, mas não ficou horrível. Em primeiro lugar, a pizza, que tipo assim, se eu tivesse que me alimentar e só tivesse essa pizza aqui, eu comeria ela com ketchup, porque não ficou tão ruim. Vou ter que dar o braço a torcer. E é isso. Coma ketchup, coma ketchup na banana, coma ketchup no sushi, na pipoca, no miojo, passa ketchup na cara e coma na pizza. Eu quero saber de você, se você prefere banana com ketchup ou sushi com ketchup. Comenta aí, que eu vou lá ler e dar risada com vocês. Beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.